Sozinho, o Falei Fonte e também o arquivo que nós estamos usando. Hoje, a nossa quarta aula do segundo trimestre será uma aula de exercícios práticos. Por essa razão, você deve confeccionar os slides aqui apresentados sozinho. Para iniciar, abra um novo slide em branco que deve estar na sétima posição em nossa lista de slides. Agora, você deve usar, de preferência, o mesmo modelo de WordArt que você usou anteriormente para escrever o título da sua sexta página, para escrever exemplos visuais como título da sua sétima página. Vamos inserir a este slide nove formas retângulos que devem ser organizadas, como as minhas. E, é claro, não se esqueça dos botões Sumário e Fim que devem ser corretamente linkados. É importante posicionar as suas formas o mais parecido possível com as minhas, para que o seu slide fique o mais próximo do meu. Agora, com as suas formas organizadas, você deve preenchê-las com as seguintes imagens. Depois, você deve preenchê-las, teclado, mouse, monitor, caixa de som, joystick, nesse caso com vibração, e monitor to the screen. Depois, você deve preencher o seu primeiro retângulo com a palavra entrada. E, então, colocá-la na orientação, girar todo o texto a 270. A orientação de texto encontra-se na guia Página Inicial, no menu Parágrafo, e possui este ícone. Após escrever a entrada, você deve ajeitar a sua forma para ficar parecida com a minha. Preencha os outros títulos sozinho. Com este slide concluído, abra outro slide em branco. Utilizando, de preferência, o mesmo WordArt dos slides anteriores, confeccione este slide com as informações que estão lá no seu trabalho, feito em Word, no bimestre passado. Depois, linke os botões corretamente e linke o botão do somário a esta página. Faça também o slide referente a memória RAM. E, ao fim, certifique-se de que os botões estão corretamente linkados e que o seu somário agora está linkado a esta página. Crie também o slide referente a memória RAM. E, assim, como os slides anteriores, certifique-se de que ele está linkado ao tomário e de que seus botões funcionam corretamente. Com todos os slides prontos, aplique a eles os efeitos de transição. Agora, embora você tenha aprendido no ano passado, é sempre bom relembrar que os efeitos de transição são aqueles que são aplicados aos slides, e os efeitos de animação são aqueles que são aplicados à forma. Sendo assim, aplique a cada um dos seus slides um efeito de transição diferente. Lembre-se que alguns dos efeitos possuem uma opção. Para visualizar a opção, clique em visualizar. Para saber se há uma opção para o seu efeito, escolha o efeito, visualize-o e depois escolha uma opção a esse efeito e visualize novamente para saber a mudança. Alguns efeitos possuem muitas opções. Outros não possuem opção nenhuma. Você também pode adicionar, juntamente com o seu efeito, um som. E pode alterar o tempo de transição do seu slide. Se ele, por acaso, estiver demorando tempo demais na sua opinião. Após inserir os seus efeitos de transição, insira os seus efeitos de animação da categoria de entrada. E certifique-se de que eles não estão marcados ao clicar. E sim, após o anterior, para ter certeza de que o seu usuário não precisará apertar nenhum botão para que seus efeitos sejam executados após o início da sua apresentação. Tenha em mente que os efeitos adicionados a todos os objetos desse slide devem ser da categoria de entrada. Para finalizar o seu trabalho, faça um slide de agradecimento a todos que assistiram a sua apresentação até o fim. E se você se sentir inspirado, agradeça também a seus pais, a Deus ou a quem mais você desejar agradecer pelo apoio à sua jornada até aqui. Nesse slide, você pode usar as formas e efeitos que desejar. O importante é que ele seja o último slide da sua lista de slides. Para que essa videoaula não fique muito longa, vamos dar continuidade à concepção do nosso trabalho nas próximas aulas. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!